Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse décimo terceiro vídeo dessa série Jovem Depois dos 40. É um prazer enorme receber você aqui, uma satisfação imensa. Se você está me acompanhando em todos os vídeos, parabéns, parabéns para você, porque o nosso objetivo é criar uma comunidade de pessoas conscientes, de pessoas que começam realmente a se preocupar com qualidade de vida. Se você está chegando pela primeira vez, eu aconselharia você assistir todos os outros vídeos, porque tem informações muito valiosas, que com certeza vão ajudar muito você a entender toda a importância desse projeto sobre a sua qualidade de vida. Hoje nós vamos falar sobre corpulsão e mentição. Tem uma abelhinha aqui, sai para lá abelha. Corpulsão e mentição. Uns anos atrás, eu fui de um curso nos Estados Unidos, do Antônio Robb, não sei se você já ouviu falar do Antônio Robb, inclusive tem um livro que é Desperte o seu gigante interior. Desperte o seu gigante interior. É um livro fantástico, um livro muito bom, eu aconselharia você ler esse livro. Bom, e lá nesse curso, o Antônio Robb, ele fala exatamente disso, sobre corpulsão e mentição, que a gente tem que cuidar do corpo e a gente tem que cuidar da mente. E ele conta uma história que ele diz que um dos mentores dele chegou para ele e falou assim, Tony, você deixaria alguém colocar veneno no seu café? Ele disse que olhou para o mentor e falou, mas como assim, colocar veneno no meu café? Ele falou, não, você deixaria alguém colocar veneno no seu café? Ele falou, claro que não. E o mentor perguntou, por que você não deixaria? Ele falou assim, se o cara colocar veneno no meu café, eu vou morrer. Ele falou, então beija bem. A sua mente, o seu cérebro, é como o seu café. Não deixe ninguém colocar veneno no seu café, não deixa ninguém colocar veneno na sua mente. Aí ele falou, como assim, não entendi. Ele falou o seguinte, toda vez que você for conversar com alguma pessoa e essa pessoa começar a só falar coisas negativas, cara, fuja dessa pessoa. Não dê ouvido para pessoas que falam coisa negativa, não dê ouvido para notícias ruins, não fique focado em programas de televisão e, sei lá, telejornalismo que só fala de notícia ruim, de coisa ruim. Se você deixar alguém colocar notícia ruim na sua cabeça, se você deixar pessoas colocar ideias negativas na sua cabeça, você vai ser uma pessoa negativa. e, em compensação, você pode escolher buscar só informações positivas que te motivam, que te entusiasmam, que te deixam para frente, que te deixam mais motivado, mais entusiasmado. Bom, para mim aquilo ali foi uma lição de vida e eu, a partir dali, comecei a levar isso a sério. E eu lembro que houve uma época em que eu vivia muito estressado, eu vivia estressado mesmo. Então, estou estressado e eu falava que o meu estresse era por causa de tudo que estava acontecendo na minha empresa. Um dia eu comecei a pensar por que é que logo de manhã eu vivia estressado, já começava a ficar estressado logo de manhã. E sabe o que eu percebi? Logo de manhã, o que eu fazia? Eu recebia o rapaz que passava na porta da minha casa, jogava o jornal, já pegava o jornal e comecei a ler. Não vou falar aqui o nome de jornal nenhum. Aí, começava a ler o jornal. Depois eu ia lá, ligava a televisão para assistir o que? O jornal da manhã. E o que você vê? Todos os jornais, só notícia ruim. Inclusive, eu tinha uma assinatura do jornal e eu liguei para cancelar a assinatura e falei, não quero mais saber disso. E aí, a moça falou, não, mas é bom que não sei o que você lê jornal. Eu falei, cara, o jornal só tem notícia ruim. Aí, a menina que me atendeu, ela foi tão honesta que ela falou assim, é, mas infelizmente é assim mesmo, entendeu? Só tem coisa ruim e notícia ruim, vende. Olha só. Eu falei, mais um motivo. Eu não vou mais assistir jornal e não quero mais receber jornal na minha casa, então cancelado. E cancelei, realmente. Eu tinha assinatura de revistas também, tem algumas revistas aí que só falam de coisa ruim. E eu falei, não quero saber mais disso. E realmente foi uma mudança na minha vida, porque acabou meus problemas. Eu parei de focar nos problemas e comecei a focar na solução. Eu comecei a buscar informações positivas que me auxiliassem a pensar com clareza, a pensar melhor. E a partir daí também comecei a fazer exercício físico. Então, isso me ajudou muito. E se você prestar atenção, às vezes eu falo isso com alguns amigos meus, mas as pessoas falam assim, cara, mas você tem que ficar antenado com o que está acontecendo no mundo. E eu falo, olha, quando o mundo começou, segundo as histórias, existiam duas pessoas, o Adão e a Eva. A Eva começou a escutar as notícias ruins que a serpente começou a falar para ela e já começou a fazer bobagem. Então, só tinha duas pessoas. Bom, passou uns tempos, tinha quatro pessoas. O que aconteceu? O Caim começou a pensar bobagem, começou a pensar as coisas negativas e foi lá e matou o Abel. Então, desde que o mundo é mundo, os seres humanos sempre estão fazendo coisas ruins, pensando coisas ruins, coisas um contra o outro. Eu falei assim, cara, o ser humano é assim. Se você ver as histórias, sempre teve guerra, sempre teve problema. Países sempre tiveram crises. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo. Eu tenho que me preocupar com a minha vida, preocupar com os meus negócios, buscar solução. Está acontecendo alguma coisa no meu negócio? Eu vou buscar solução. Está acontecendo alguma coisa na minha vida? Eu vou buscar solução. Está acontecendo algum problema na minha família? Eu vou buscar solução. Focar na solução. E quando você busca solução, quando você foca na solução, você vai ver que os problemas passam a ser irrelevantes. Aliás, na natureza existe primavera, verão, outono e inverno. Na nossa vida também é assim. No país também é assim. Então, não importa se está na primavera, se está no verão, se está no outono, se está no inverno. Você tem que buscar solução. Focar em buscar respostas que lhe ajudam, que te motivam, que te entusiasmam, que fazem você seguir em frente. E você vai ver que a partir do momento que você começa a levar isso a sério, isso como modelo de vida, você vai ver que a sua vida melhora muito e você vê que tudo o que acontece é relativo, são passageiros. Mas o que você faz de certo todos os dias, isso a longo prazo te traz resultado extraordinário e realmente muda a sua vida. Então, muito obrigado pela sua atenção. Pense sobre isso. Não deixe ninguém colocar veneno no seu café. Porque no momento que você faz isso, você passa o dia todo estressado, você passa desmotivado, você fica preocupado com tudo, preocupado com o país, preocupado com a crise, preocupado com o governo. E não se preocupe com o mais importante que é a sua vida, o seu negócio. Eu estou disponibilizando um e-book gratuito para você. Se você tem interesse no e-book, tem informações valiosas. Inclusive, lá estou falando dos 10 passos que você precisa seguir, para você se levar a sério, para melhorar o seu corpo como um todo, os 10 passos que você tem que fazer para estimular o seu corpo a produzir vários hormônios. Então, aí tem um link aí embaixo, não sei se está em cima ou se está embaixo aí. Clica nesse link, está escrito aí, link e tal, e tem o nome aí. Clica nesse link, você vai cair em uma página. Chegando nessa página, você vai colocar lá o seu nome e o seu e-mail. E aí você clicando, você vai poder abaixar o e-book. É fantástico, é maravilhoso, é gratuito, você não paga nada por isso. Vale a pena que tem informações valiosíssimas nesse e-book, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. Tchau e até amanhã.